Leitura de Gálatas 3, de 1 a 5 Salmo responsorial L.C. 1 Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Fez fugir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falaram pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Evangelho de Lucas 11, 5 a 13 Abrir-nos ao Senhor o coração para ouvirmos a palavra de Jesus. Naquele tempo de Jesus, seus discípulos, Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, lhe disseram, amigo, empresta-me três pães. Porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá dentro, não me incomodes. Já tranquei a porta e meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele. E lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Porque quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da Salvação, glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Pedir alguma coisa com insistência pode significar a real necessidade. Quando pedimos, reconhecemos nossa carência e insuficiência. No terreno das relações humanas, esse método funciona na maioria das vezes. Existe até uma ideia formada de que entre nós, 70% dos nossos pedidos são atendidos. Ora, Jesus aplica a imagem do comportamento humano para nos ensinar como Deus se posiciona com relação aos nossos pedidos. Ele é Pai misericordioso e está atento à necessidade de seus filhos e filhas. Peçam, procurem, batam e o Pai os atenderá. O Espírito Santo é o grande presente que Deus nos dá, pois necessitamos de luzes, orientação e discernimento em nossa vida. O Espírito Santo virá em nosso socorro, pois não sabemos o que pedir. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que lhes contém. Vós sois o Senhor do Universo. Chamados pelo Mestre Divino a valorizar a oração na nossa vida cristã, deixemos-nos conduzir pelo Seu Espírito, o maior dom que o Pai Celeste pode nos conceder. A celebração nos fortalece no caminho da justiça e da santidade. Amém. Amém. Amém.